Se preparem que agora vai começar o vídeo do QZL Fala meu povo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da bosta do meu canal Bom galera, nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês Ah, o que eu ia fazer mesmo? Me esqueci, o que eu vou ensinar vocês? Só brincar no seu ComiCocô Eu vou ensinar todos vocês que estão do outro lado da tela aí A ser bom no Free Fire, beleza galera? Então vamos que vamos, não tenho muito a falar no começo aqui do vídeo, beleza? Eu só tenho que dizer uma coisa Coloca o seu ouvido perto do fone Do fone não, do áudio do jogo Bom galera, vamos que vamos Quando eu estiver na parte do avião eu volto E outra galera, eu quero meta de vídeo Ah, eu tô falando tudo errado, o que tá acontecendo comigo? Meu Deus do céu Quero meta de like pra esse vídeo Eu quero 30 likes em 88 mil milhões, bilhões de anos Rapaz, que meta difícil, viu? Deu uma rotinha aqui Bom galera, quando eu estiver na parte do avião eu volto Xuxu, mamãe maravilha Um beijo na bunda de vocês Fui! Amigos da Red Group Quem está falando aqui é o QZL Olha, tá caindo uns caras aqui Pode ser tão mal Olha, tem outro caia aqui Tem outro caia aqui, comigo Eu vou matar ele, eu vou matar ele Porque eu não sou amigo Olha, 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 olha Olha ela aqui, olha ela aqui O cara correu Eu vou usar a minha Ai, tem dois, tem dois Tome-lhe, tome-lhe, tome-lhe Calma aqui, tem mais um, tem mais um Ai, 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 ai Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Corre, 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 corre Eu não paro de correr Porque se eu parar Eu sei que eu vou morrer Olha a mina, olha a mina Vamos procurar um kit Porque não, eu vou morrer E eu vou morrer Ai, 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 ai O cara me matou ali, meu Deus do céu Ai, que medinho Vamos matar ele de novo Vamos lá, vamos Calma, deixa eu pegar aqui Calma, calma, calma Eu só quero ir no soco Eu tô muito bom Eu quero só ir no soco aqui Pra matar esses comi-cô-cô Ai, como é bom ir no soquinho Olha, tem kit aqui, olha Vamos lá, vamos pegar Vamos segurar O cara tirou minha vida, cara Que loucura Agora ele vai morrer Quer ver que ele vai morrer? Calma, cara, calma Eu vou pegar minha kit aqui Pra ficar bem tranquilinho Se esse cara vir me matar Eu vou comer teu botiquinho Vamos lá, vamos matar mais Eu quero matar mais Eu sou muito matador Eu quero matar só no soco Só no soco Só na cabeça Olha o cara ali Ele vai morrer Eu já vi onde tá esse cara Agora eu vou te comer Eu vou comer, eu vou comer Calma, calma, calma Ai, tem um Scrad Ai, um Scrad Ai, meu Deus do céu Corre Ai, um Scrad O Scrad Eu quero aqui Eu quero aqui Eu quero aqui Calma, calma Ai, tome ele, tome Ai, 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 ai Eu quero aqui, eu quero aqui Tá me procurando Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Sai da frente, come cocô Ai, 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 ai Oi 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 Para de ser come cocô Agora ele morre, agora ele morre Eu não quero Eu quero brincar com ele só Ele quer ficar nisso comigo Agora eu vou matar ele Ai, 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 ai Vou pegar aqui Ai, para, moço Para, eu não fiz nada Quer brincar? Vamos brincar O tigrão vai te pegar Eu não sou um tigrão Mas aqui eu vou botar Olha o cara aqui Olha o cara aqui Toma Ai Olha, estou querendo subir O cara vai subir Toma no cozinho 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 Só tomando no cozinho Ai, ai, ai Toma na cabeça Toma Ai Ai Ai, meu coração Morreu, 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 morreu Ai, ele morreu Só na cabecinha Galera, muito obrigado Por assistir esse começo Eu queria falar Muito obrigado E agora eu vou me matar Tchau Caralho Borracha, que bagulho doido Vou cair em Brasília e vou dar vários pipocos Ai, para Quem tá primeiro é o cauan, quem tá segundo é o meu ovo E quem tá terceiro eu não sei porque me deu tempo de ler Eu não sei se era meu ovo Meu Deus, eu não sei se era meu ovo Se não for, me corrija Vamos que vamos galera, vamos cair em Brasília Vamos ver quem que a gente vai matar primeiro, quem vai ser o primeiro a morrer Pelas mãos do QZL, beleza? Lembrando que eu tô trazendo aí 4 tópicos principais Pra vocês saberem, pelo menos jogar aí São 4 coisas que vocês precisam saber E já tá dominando aí pra você estar bem No Free Fire, beleza galera? A primeira é o posicionamento Seus come cocô de rato e come cocô de galinha Galera, muita gente não sabe se posicionar no jogo Muita gente não sabe Ô meu Deus, o que que acontece com esse pessoal cabeça de ovo podre Que não sabe se posicionar Vai matar o cara, matar no aberto Tá o cara correndo ali, vamos matar ele Ai meu Deus do céu, o cara tá correndo no aberto, vamos matar ele Aí vai o mula, vai no aberto, vai tentar matar o cara E acaba morrendo porque tava no aberto Ai meu Deus, não aguento umas coisas dessas não Mas eu tô aqui pra ajudar vocês galera Pra quem não sabe, pra quem tá me acompanhando agora Eu já fiz um vídeo de como se posicionar bem galera É só tá procurando aí no meu canal, beleza? Que o vídeo tá aí O vídeo tá aí galera, no meu canal É só vocês tá procurando aí Entra e sai, sai, entra, entra, entra e sai, entra Pra ver onde tá o vídeo Porque eu sinceramente não sei Não vou colocar o link Porque dá muito trabalho de colocar o link aqui na descrição Tô brincando se eu me colocou Eu vou deixar o link aqui do vídeo do posicionamento Aqui na descrição, beleza? É, já o cara toma, ele toma Já nem tem o cara Ai, tomou um HCSzinho Ai, QZL Deixa eu ganhar, QZL meus pontinhos Aqui, deixa eu ganhar, QZL meus pontinhos Vai aqui no flipar e vai Amigo do céu, QZL me matar Eu tava de carro, eu pensei que era GTA Ai, ele pensou que era GTA Pensou que ia sair atropelando os outros E ninguém ia fazer nada Ai, vagabundo descarado Ajo ele reza porque o QZL chegou O QZL chegou Eu tô aqui esperando Só o amiguinho dele descer lá de cima Que eu vi ele atirando em mim Ai, morreu Ai, não deu tempo Não foi comi-cocô Agora ele tá comendo vento No quinto do inferno Meu Deus, o que eu tô falando? Beleza, galera Vamos aqui upar nosso colete Tô de colete 3 Tem um cara lá em cima me perturbando Parece uma abelha nos meus ouvidos E deve ter mais gente por aqui, galera Tá cheio de loot Teve uma morte aqui Deve ter gente aqui ainda Ai, 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 ai Ai, o cara tirou dano de mim lá de cima Ai, que esse cara tá comendo muita bosta Pra atirar no QZL assim Como é que pode um negócio desse, né, galera? Ô, galera, como é que Rapaz, fala pra esse cara Não atira no QZL Porque o QZL vai te matar, hein? O QZL é matador, cara Que loucura Beleza, galera? Matamos só um, meu Deus Eu queria matar muito mais Só com os caras na parte Ó, o cara aqui, ó, o cara aqui Ai, ele correu Ele é um ninja É muito rápido Ele passou aqui Que nem um vulto no espírito Toma ele, toma ele, toma ele Ai, toma, vagabundo Pensou que ia me matar? Foi? Quase, mas quase Ele só tirou esse dano em mim, galera Porque ele me deu HS, mano Um cagão, vagabundo Rapaz, como é que o cara Pode cagar desse jeito, meu irmão? O QZL deve estar fedido Ó, cara, aqui Toma ele, toma ele, toma ele, toma ele E vai de novo Puli, toma ele Ai, pai, para Tentar matar o QZL E não conseguindo Foi? Beleza, peguei um 4X aqui Deixa eu trocar de arma, beleza? Tô com a SCAR de novo Mas eu não quero a SCAR Eu quero a 12 antiga Galera, eu tô aprendendo muito agora A jogar de 12 antiga, mano Quer dizer, eu já sabia, né? Mas depois eu só jogava com a MP40 Mas agora eu tô voltando a jogar de novo Com a 12 antiga, mano E, sinceramente, ela tá Me satisfazendo muito, mano Ela é uma... Eu arrotei de novo Ela é uma arma Meu Deus, ele é arrotadeiro Então, galera Eu tô aprendendo muito a jogar Com a 12 antiga, beleza? Bom, galera Vocês viram, mano Como é só se posicionar Eu deitei o cara aqui Subi lá em cima Se eu deitasse o cara E ficasse do lado dele É óbvio que eu ia morrer Se eu fosse comer cocô Então, o primeiro tópico Que vocês precisam saber É o posicionamento, beleza? Vocês tem que tá dominando O posicionamento Pra você ser um belo De um jogador, beleza? E de uma jogadora também Se caso você for Mulher Beleza, galera? Eu vou tentar aqui mostrar Como é que se posiciona, beleza? Deixa eu só achar mais cara Eu acho que eu não vou achar, mano Porque já morreu muita gente Só tem 18 vivos Se eu não me engano Nessa partida aqui Eu vou matar 8 Mas vai ser mais lá pra frente Quase quando o vídeo estiver acabando, beleza? Então vamos pro segundo tópico Que vocês precisam saber, galera Pra vocês poderem estar jogando bem, beleza? Que é o bug de mira, cara Bug de mira Galera, esse bug de mira Eu vou deixar aqui Um vídeo que eu já fiz, né? Mostrando como é que faz Eita, que é gente aqui O cara tá voando O cara tá cheirando a parede Ah, cheira a dozinha agora Ó o outro tentando salvar os amiguinhos Aí, toma ele, toma Ui, não deu Ai, pai Eu tô falando, galera Que não dá, cara É só você se posicionar, você viu? Matei os dois Deitei os dois aqui de cima Já fiquei na escada Pra quando o cara subir Eu vou lá e matou ele Fica mais fácil de matar, beleza? Então é questão de posicionamento Que eu já falei pra vocês Então é o bug de mira, galera Que eu vou deixar o link aí Na descrição do vídeo Que é o link onde eu ensino vocês Fazer o bug da mira O bug da mira, galera Por que eu coloquei no tópico? Porque é muito preciso, mano Imagina aí, o cara tá longe Você trocando Mas não está fazendo bug, mano Aí você vai morrer na certa, beleza? Então é muito importante Hoje em dia Você estar sabendo fazer o bug da mira, beleza? Bug da mira Posicionamento, já falei E agora vem o ruxar, galera Mano, pra mim Esse é o mais importante Sabe por quê? Porque o tempo todo Vocês vão estar ruxando no jogo, beleza? Claro que tem gente que fica na guarita Tem gente que fica campeirando E tem gente que ruxa, mano Os ruxadores, galera São os caras que jogam bem, mano Claro que você escondido Não vai ser um jogadão bom Então os caras que ruxam São os jogadores que jogam bem, beleza? Então, galera Vocês tem que aprender a ruxar também, mano Tem duas armas que eu ensino a jogar A vocês usar E também a ruxar Que é a MP40 e a 12, mano Eu já ensinei vocês A ruxar de 12 E ruxar de MP40 Galera, as melhores armas, mano Pra vocês que estão ruxando É MP40 12 antiga E a 12 nova, beleza? Essas são as armas As melhores armas de ruxo Na minha opinião, beleza? E na maioria do pessoal também Então, galera A ruxa é muito importante, mano Então vou deixar também o link Do vídeo do ruxo Também pra vocês aí, beleza? Se caso vocês quiserem ver Como ruxar, beleza? Eita, né? Seu escobicocô É usar o gel, galera Usar o gel QZL, como assim? Galera, você sabe que A melhor arma do Free Fire É o gel, mano Se você tiver gel contigo, mano Você não vai morrer muito fácil Claro, se você for aquele mongol Que fica olhando pros lados Nas nuvens Vendo as flores do campo E o arco-íriso Vocês vão morrer, né, mano? Vocês sempre tem que ficar ligado, galera Se você ver um cara Coloca o gel, mano Coloca o gel que vocês não vão morrer, beleza? Porque tem muita gente que toma dano Tome ele, toma ele, toma ele Vai lá Morre porque não colocou gel Fica com medo de colocar gel Pra não perder gel pro final do jogo Mas, galera, uma dica do QZL É use o gel, beleza? Ó o caralho, ó o caralho Tome ele, toma ele, toma ele Eita, que é dano Ai, ah Roubaram o meu aquilo Quem foi o vagabundo? Ah, não Agora a gente vai ter que ruxar Agora a gente vai ter que ruxar Porque isso aqui não vai ficar barato, não O cara roubou o meu aquilo Na cara dura e acha que eu vou deixar barato, é? Ah, meu filho Deixar barato tá caro, vô Pra deixar barato tá caro, vô Porque se tá barato Meu Deus, que piada horrível, cara Que piada horrível Meu Deus, beleza, galera Já peguei meu gel aqui Como eu falei pra vocês Já é muito importante Então nunca deixe o gel, mano Sempre pega Porque o gel pode fazer a diferença, beleza? Então é isso, galera Esses são os quatro tópicos Que vocês precisam saber, mano Pra vocês serem um jogador bom, beleza? Posicionamento Bug da mira Ruxar E gel Na hora certa, beleza? Eu já fiz um vídeo sobre o gel também Então eu vou deixar aí na descrição do vídeo Caso vocês quiserem, né? Tá Tá Meu Deus, eu tô muito louco Já matei seis Tá pouco ainda O QZL vai buscar mais kill Ele foi pegar o cara aqui Que tava aqui Que roubou aqui o dele E o L não achou o cara Meu Deus, eu tô falando tudo errado Eu vou falar uma coisa E acabo falando outra Mas enfim Esse é o QZL que vocês gostam É o QZL que vocês querem ver, né? Então Mas passa, não Mete sua mente O corpo sensual Ai, Pablo Vita Beleza, galera Sempre fechou aqui, mano Não fechou longe Então a gente tá de boa É só a gente dar aquela velha luteada, beleza? E depois tá Pegando aí, né? A safe Eu tô vendo se não tem ninguém Queria usar um emoji aí, mano Pra dar tchauzinho Pra essas 11 pessoas que estão me vendo Ó o cara ali embaixo Ó o cara ali embaixo Tome-lhe, 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 tome-lhe Tome-lhe, tome-lhe São dois, são dois, são dois, são dois Os cara vai querer me rushar, não sei Porque eu tô solo Os cara viu que eu tô solo Os cara vai querer atirar em mim Ah, já tem um come cocô Ó o outro ali O outro vai querer ajudar E eu vou finalizar esse cara Tome-lhe, 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 tome-lhe O cara deve tá se curando Eu tirei muito dano desse come cocô Mas ele deve tá se curando Só pra correr Mas ele não vai conseguir correr Porque eu tô marcando ele, cara Eu tô bem posicionado aqui Eu tô... Não tô na safe Mas um passo, eu já tô na safe O cara vai ter que correr Porque senão eu vou ficar marcando ele Eu tô buscando as canelas secas dele ali Debaixo do container Pra me dar um xírio nele Hihihihi Mas a canela A canela dele é tão fina Tão fina Que minha bala não consegue acertar, galera Eu posso ser o melhor atirador do free fire Eu não consigo acertar as canelas desse cara Ô canela de passarinho Mas a gabunda morreu Foi, foi, foi Beleza, galera Já matei oito, mano Já matei oito Oito, nove, dez Não, galera Eu vou matar dez, mano Nessa partida, meu Deus Eu não sei fazer conta, não Eu vou matar dez Porque, ó Tem duas pessoas Na verdade tem três comigo Mas como eu não posso me matar Então eu vou matar essas duas pessoas Então dois mais oito Dez Então eu vou matar dez Acertou Miserável Hihihihi Ó a cara lá embaixo Tomile, 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 tomile Eu não tô conseguindo fazer o bug Tirei dois de vinte e seis nele Meu Deus do céu O que que é isso? Dei dois capas, mano Tirou só vinte e seis Como assim, cara? Que loucura Que loucura Que loucura Se assustou? Foi mentira Porque eu já tava falando Você se assusta Quando eu fazer isso Batei É, assim você que se assusta, cara Ó a cara lá O cara foi pegar o dropinho dele Mas não, né Não vai conseguir Porque eu quis ele tá marcando o cara Eita, o cara jogou o lança Na casa do carai Ai, meu Deus do céu Ele foi acertar o capeta Lá no quinto dozinho Hihihihi Beleza, galera Não vou deixar esses caras vivos Já deitei um Tome ele Boia Boia Então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tchau